Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o meu próximo destino. Esse 2018 eu estabeleci pra mim como o ano das viagens, o ano dos projetos, o ano das realizações, mas as viagens, vocês sabem, que tem um lugar especial no meu coração. Por conta disso, naturalmente, eu estabeleci mais viagens do que o usual e espero conseguir seguir com isso até o final. E a primeira dessas viagens, quando vocês virem esse vídeo, eu já vou estar no meio dela. Então, ó, pra acompanharem um pouquinho mais da minha viagem, me procurem aí nas redes sociais, no meu Instagram, no meu site, que eu também dou dicas, roteiros, detalhes da viagem e tudo mais, tá? Então, arroba anitabemcriada, anitabemcriada.com, sou anitabemcriada por todos os lados. Então, o próximo destino que eu escolhi, dessa vez, é o roteiro que inclui aí Itália e Portugal. Por que desses dois? Na verdade, esse é um roteiro que eu fiz muito pensando na minha mamita, que ela vai viajar com a gente, comigo e com o Luciano. Eu sempre faço uma viagem internacional por ano com a minha mãe, assim, que eu gosto de incluí-la. E essa viagem especial, que me inspirou, que me incentivou muito a bolar essa viagem, foi, na verdade, assim, dois grandes sustos que a gente teve aí nos últimos anos com a minha mãe, questões relacionadas à saúde mesmo, que aconteceram verdadeiros milagres, assim, que a minha mãe tá aqui com a gente e a gente tem que celebrar isso e agradecer muito a Deus. Então, nada melhor do que fazer isso, especialmente em viagens. Então, como que vai ser, mais ou menos, desenhado o meu roteiro? Eu escolhi especificamente esses dois países, por quê? Porque são dois países que têm uma ligação religiosa muito grande, e a minha mãe é muito, muito afeta a isso, que é a questão do Vaticano, em Roma, na Itália, e a questão de Fátima, em Portugal. E aí, como que vai ser isso, assim? Na verdade, a gente vai passar poucos dias na Itália, vai ser exclusivamente Roma, porque eu já fui em Roma algumas vezes, conheço a Itália de outras viagens, assim, amo, nunca me canso, na verdade, eu tenho vontade de ir pra ficar um mês só na Itália, de tanta coisa maravilhosa que tem tudo, cultura, gastronomia, os vinhos, a história, o acolhimento, não, eu só tenho realmente boas lembranças. Mas, dessa vez, era uma viagem focada aí nos nossos gostos e nos gostos da minha mãe também. E nesses três dias em Roma, o foco principal que a gente traçou o roteiro nesse dia especificamente, é para, não sei se eu vou conseguir, torçam para que dê certo, contarei em detalhes se der certo por aqui, é que eu quero assistir uma missa com o Papa. Não sei se vocês sabem, todas as quartas-feiras, em geral, do ano, o Papa tem uma audiência pública, que, na verdade, é uma missa aberta, em que ele perambula ali, perto de quem está assistindo, é uma audiência enorme mesmo. Inclusive, tem várias regras, você tem que pedir um convite previamente, eles te dão um retorno com dois, três meses de antecedência, só que a gente definiu essa viagem bem em cima da hora. Primeiro que as passagens estavam muito caras, assim, então a gente ficou até o último momento sem ter certeza se ela sairia ou não. Então, a gente entrou com esse pedido, mas o retorno não chegou a tempo. Então, até dizem que o simples pedido impresso já nos autoriza a entrar lá na parte autorizada. Mas, por outro lado, inclusive, eu trarei detalhes disso depois, dando certo, se Deus quiser, vai dar, é que tem uma possibilidade, do outro lado ali da parte dos autorizados, de você ver o Papa e, de repente, a depender de umas manhas, assim, você consegue chegar ainda bem pertinho dele. Então, eu estou me agarrando nisso, sabe? Bom, e aí, então, em Roma, tendo cumprido essa parte que é, assim, o objetivo maior, depois a gente tem um pouco mais de liberdade. Aí, a minha ideia é, na verdade, fazer tudo que eu já fiz, porque eu já fui, essa é a minha terceira vez só em Roma, a segunda do Luciano e a primeira da minha mãe. Então, eu quero fazer tudo de novo, até porque não é nenhum sacrifício pra mim. Eu amo Roma de paixão. Então, assim, eu vou fazer o Coliseu, eu vou fazer o Museu do Vaticano, que é um dos museus mais bonitos do mundo, que é também onde tem a Capela Sistina. Eu vou subir pra Basílica, né, aqueles 500 e tantos degraus de enlouquecer, de morrer. Inclusive, espero que o meu condicionamento me ajude, amém? E vou fazer também a parte do Foro Romano, que quero visitar a Piazza di Espanha, Piazza del Popolo. Então, vou fazer todas aquelas coisinhas, assim. E aí, em Roma, a gente decidiu ficar num hotel. A gente gosta muito de ficar em apartamento, vocês sabem, eu já falei aqui milhares de vezes, mas a gente decidiu ficar em hotel porque era muito pouco tempo pela praticidade. O Airbnb tem umas questões com horário de check-in, horário de check-out, e hotel não. Você entra e sai a hora que você quiser, sem maiores regras, restrições. Então, a gente vai ficar num hotel bem central, aparentemente muito bem localizado, que a gente tá a poucos minutos de qualquer uma dessas atrações aí. Então, vai ser bem dinâmico, é a nossa ideia, dormir pouco mesmo em Roma pra aproveitar ao máximo o nosso período por lá. Mas o fato de já ter conhecido, assim, nós dois e minha mãe não, a gente direciona pras principais atrações pra gente não perder muito tempo. Então, em Roma vai ser isso. E aí, a segunda parte da viagem vai ser pra Portugal. E aí, sim, eu considero que vai ser, tipo, o ponto alto da viagem, no sentido de que Portugal é um destino que eu não conheço. Eu confesso pra vocês que eu tive, eu tinha muito preconceito com Portugal. Eu não sei se porque a língua não me desafiava em nada, ou porque eu conhecia pouco, assim, não pesquisava pouco, até mesmo pra escolher filmes, porque eu, né, eu já contei aqui pra vocês que um dos processos de preparação das minhas viagens é assistir filmes sobre o destino pra qual eu tô indo. E sobre Portugal, eu não achei quase nada, pelo menos, quase nada muito significativo, assim, pelo menos pra mim, na minha opinião. Então, eu acho que o fato de conhecer pouco, aliado a essa questão da língua, e aliado ao tanto de países que me desafia, que me atrai e tal, acabava deixando Portugal de lado. Até que, de repente, eu comecei a abrir os olhos pra Portugal, e comecei a pesquisar mais, e descobri, assim, regiões belíssimas, maravilhosas, como as aldeias históricas de Portugal, que eu tô doida pra conseguir ir a algumas delas. Eu descobri, assim, vinícolas espetaculares, e isso sem contar que as hospedagens têm preços melhores, os restaurantes têm preços melhores que a média, quando eu falo, assim, das grandes cidades do mundo, Nova York, Londres, Paris e tal. Sabe aquele destino que eu tenho certeza que, assim, eu já amo antes de ir, e eu vou chegar lá no primeiro dia já chorando, porque tá diminuindo a quantidade de dias que eu vou ter ainda lá antes de voltar. Então, assim, eu já tô muito apaixonada, muito envolvida, as pesquisas só me fizeram, realmente, crescer o olho, pagar a língua, porque, né, como eu falei, não tinha muito esse envolvimento com Portugal, mas agora eu tenho demais. E tem umas questões, assim, que me levam. Eu tive um tio que morou em Portugal a vida inteira, ele foi estudar medicina na Universidade de Coimbra e fez vida lá. Então, e ele faleceu há alguns anos, lá em Portugal mesmo, irmão da minha mãe. E a gente tem um primo lá, primo mesmo, assim, o Rogerinho. Então, a gente vai tentar encontrá-lo, porque ele mora numa cidadezinha que chama Sertã, que é entre Porto e Coimbra, se eu não me engano. Não sei se eu tô fazendo confusão, mas eu acho que é isso. E talvez ele vai encontrar com a gente em Lisboa. Então, assim, isso já traz, né, uma questão especial pra gente. E outra coisa, que é um primo meu também, de primeiro grau, que mora na França, vai encontrar com a gente nos nossos dias de Lisboa. Então, sabe uma viagem que vai ser uma viagem do aconchego, assim, do abraço, família, fé. E os momentos de lazer, porque eu, Luciana e minha mãe, a gente dá muito certo, assim. A minha mãe ama o Luciano, o Luciano ama a minha mãe. Um puxa o saco do outro, um tenta ajudar, fazer o que o outro quer, adivinhar os pensamentos. É muito legal, assim. E às vezes eu falo, ah, meu amor, porque o Luciano... Ela fala, o que você fez com o Luciano, né, Letícia? Tipo assim, ele tá sempre com a razão, sabe? Então, assim, tem uma química entre nós, isso é muito bom. E aí, em Portugal, vai ser o maior número de dias que a gente vai ficar, mais ou menos aí uns 12 dias. O roteiro vai ser o seguinte, a gente vai chegar de Roma direto pra Lisboa de avião. De lá, a gente vai alugar um carro e já vai direto pra Óbidos, que é uma das cidades que eu mais queria conhecer em Portugal. Antes mesmo de Lisboa, de Porto, dessas maiores, mais conhecidas, Óbidos é uma que, assim, eu não abro mão. E aí, é uma cidade minúscula, medieval, coisa mais linda. Quem tiver a oportunidade, dê uma pesquisadinha por lá, que falam que a gente consegue fazer, assim, numa tarde, numa manhã, ou até num dia inteiro, se quiser. Só que todo mundo que foi a Óbidos e que eu troquei uma ideia, me falou assim, eu me arrependi de não ter dormido em Óbidos. Lá tem um castelo, que você não apenas pode se hospedar, como tem também um jantar lá, que tem uma vista da cidade maravilhosa. E todo mundo fala, ah, eu queria ter dormido em Óbidos pela atmosfera e por isso e tal. Então, a gente vai dormir uma noite em Óbidos, que é muito mais do que o suficiente e depois a gente segue pra Fátima, que é bem pertinho de Óbidos. E aí, em Fátima, né, a gente vai fazer todo aquele ritual mesmo, aquela via sacra, assim, mais ligada à fé. A gente tá super animado. Era um sonho da minha avó conhecer Fátima e ela morreu sem conhecer. Então, assim, a gente tem isso muito na gente. Então, eu acho que a gente tem que celebrar em vida tudo que a gente tem e agradecer muito, como eu falei, a gente tem muito mais a agradecer do que pedir. E aí, de lá, a gente vai seguir pra Porto. Então, o nosso segundo pouso em Portugal vai ser Porto, que a gente vai ficar ali mais uns 4 dias, se eu não me engano. E de Porto, a gente vai fazer as coisinhas que tem ali por perto. Então, eu acho que ali tem Guimarães, Braga, tem uma cidadezinha que agora eu tô em dúvida se é perto de Lisboa ou de Porto, que é Aveiro, Aveiro e Évora. Eu tô confundindo, uma é perto de Porto e a outra é perto de Lisboa. Uma dessas aí é conhecida como a Veneza de Portugal. Então, eu tô curiosa pra conhecer também. Aí, a gente vai visitar algumas vinícolas ali por perto. Então, tudo isso a gente vai estar com o carro alugado. Então, é importante, nesse momento, lembrar, assim, se no apartamento que você alugou ou no hotel que você reservou, se tem estacionamento, se tem estacionamento próximo, né? Porque alugando um carro, a gente não pode deixar um carro em qualquer lugar. Então, a gente também vai ficar em hotel, lá em Porto, por essa questão da facilidade mesmo, de chegar a hora que quiser, sem muito estresse, sem se apegar muito a detalhes e tal. E dali, a gente vai seguir pra Lisboa. Já em Lisboa, que a gente vai ficar um tempinho maior, porque a gente vai fazer uns passeios ali por perto, algumas cidades a mais ali por perto, e vinícolas ali por perto também, a gente decidiu ficar num apartamento, no apartamento do Airbnb. E eu fiquei muito impressionada com que os valores são realmente muito mais baixos do que a média. Eu já tô indo pra minha sétima experiência em Airbnb. E é surreal como que Portugal tem ótimas ofertas com preços bem menores. E olha que a gente fechou faltando um mês. E o legal é que, assim, quando maior a antecedência, mais você consegue negociar e tal, etc. Então, a gente vai pra um apartamento em Porto. Depois eu dou detalhes sobre como eu escolho os meus apartamentos, o que que precisa ter, o que que são as coisas que você tem que observar na hora de alugar, algumas exigências. Isso aí é muito importante. Eu tô indo pra sétima experiência muito bem sucedida, porque a gente é bem criterioso nas escolhas. Mas esse detalhe eu conto depois em outro vídeo pra vocês. E aí a gente vai ficar num apartamento bem central, numa região mais histórica e central, mas um pouquinho mais afastada da confusão, porque eu gosto de ir pra confusão, mas eu gosto de voltar e dormir com tranquilidade. Tanto em Porto quanto em Lisboa, a gente tira aí uns dois dias pra explorar super a cidade, e outros dias pra ir e voltar de lugares próximos, assim. Então, ali perto de Lisboa a gente vai pra Sintra. E Sintra é uma cidade de muitos castelos, uma cidade, assim, bem pitoresca, bem fora de uma cidade comum, assim. Então, tô muito animada. Cascais também, que é uma cidade de Porto. Eu tenho uma super grande amiga que morou em Cascais. Hoje ela já mora no Brasil há muito tempo e tal, mas quando a gente estudava, assim, colégio mesmo, eu lembro dela, a portuguesinha, a portuguesinha, porque ela tinha morado em Cascais. É uma cidade de Porto, uma cidade muito linda também, com restaurantes muito legais. Tem também um ponto mais extremo ali do continente, que é onde a gente diz que a gente vê um pôr do sol maravilhoso, que fica perto de Lisboa também, então a gente tá planejando ir de carro ali. Mas o carro a gente vai alugar só até o nosso primeiro dia em Lisboa, pra fazer tudo, já pensando tudo, pra aproveitar o nosso roteiro com o carro. Depois disso, a gente vai de trem, ou de Uber, ou de ônibus, pra gente também não ficar muito preso a carro, porque tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Então Lisboa, por ser a capital, por ser uma cidade grande, tem acesso fácil, circulação tranquila, pra tudo que tem ali nos arredores. Ah, e como eu contei, nos dois últimos dias de Lisboa, nosso primo, que mora na França, vai encontrar com a gente, então vamos ali matar muitas saudades, que a gente ama ele, o Ricardo, meu primo querido do coração, e vamos fazer vários passeios juntos, porque ele conhece muito ali a região e tal, vai mostrar muitas coisas legais pra gente. E aí, de tudo isso, o que eu espero? Comer muito bacalhau, até sair pelos olhos, tomar muito vinho, conhecer o vinho do Porto de lá, provar o pastel de Belém, pastel de nata. Vocês acreditam que eu não conheço? Eu nunca comi aqui, nunca me atraiu, eu sempre tive a sensação de ser meio maçudo, ser meio pesado, mas todo mundo fala assim, se quiser gastar uma caloria, bem gasta, seja experimentando, comendo os pastéis de Belém, de nata, de lá. Então, como várias pessoas me falaram que vale cada caloria mesmo, essa impressão que eu tenho, pode ser também que eu mude completamente, com certeza eu vou provar até pra poder dizer se eu gostei ou se eu não gostei, né? Isso sem contar algumas experiências gastronômicas ou culturais locais, que eu faço muita questão, aliás, eu acho que viajar é explorar os cinco sentidos mesmo, seja pelo olfato, paladar, audição, visual, então eu acho assim, eu realmente me entrego muito nisso, aliás, eu acho que é até um tema de vídeo interessante pra gente falar, como aproveitar uma viagem aí, abordando todos os sentidos e tal. E é isso, assim, eu tô muito animada, tá chegando, então assim, esse momento que eu gravo aqui pra vocês, eu tô na fase de finalizar questões com mala e tal, quando vocês virem esse vídeo, já vou estar no meio da viagem, então acompanhem as minhas redes sociais mais uma vez, e deixem aqui nos comentários o que vocês quiserem saber, detalhes, dicas, que como vai ser no meio da viagem, com certeza eu vou aproveitar também. Ah, e fiquem de olho, porque nos próximos dias virão vlogs maravilhosos sobre essa viagem aqui no canal. Então é isso, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, encontro com você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri